Fala, família vascaína, meus queridos irmãos vascaínos, beleza? Tô chegando por aqui mais uma vez, no canal Vasco Rádio, aqui Amor, por aqui Mário Alves, Sonuinho, beleza, gente? Bem rapidinho o vídeo aqui pra falar do Manuel Capasso, que fechou com o nosso Gigante da Colina, com o Vasco da Gama, hoje, dia 31 de janeiro de 2023. Um ótimo fim de tarde pra você, boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada. Beleza, gente? Vamos lá rapidinho pra notícia. Olha, Vasco pagará cerca de 1 milhão e 200 mil dólares pela contratação de Manuel Capasso. Contrato será até 2025. Notícia fresquinha. Saiu agora às 3 horas, 15 horas e 22 minutos. 3h22 da tarde. Tô lendo aqui na NET Vasco, tá? A matéria do jornalista Juan de Lima. Fim da novela. Vasco acertou a negociação do zagueiro Manuel Capasso, de 26 anos de idade, junto ao Atlético Tucumã. Vasco vai pagar cerca de 1 milhão e 200 mil dólares, com possibilidade de chegar a 1 milhão e meio, de acordo com metas de rendimento. E o contrato vai até 2025. Continua aqui a matéria. Contrato pode ser estendido até 2026, caso o Vasco queira. Beleza, família? Pois é. Manuel Capasso está em Tucumã e irá hoje para Buenos Aires. E de lá deve partir para o Rio de Janeiro, aqui para o Brasil, amanhã ou na quinta-feira. Amanhã quarta ou na quinta-feira. É a matéria aqui do canal do Luquita Pedrosa, né? Fonte Twitter do jornalista Juan de Lima. Canal do Pedrosa. Brincadeira. Vamos lá, né? Fazer o quê? Pois é, família. Então, aí Vasco fechando o contrato, né? Claro, precisa chegar, fazer exames, ser aprovado, a questão da documentação. Para mim, não vou ser leviando de falar mal do cara. Mostra bem, não vou falar bem. Nunca o vi jogando. Então, uma coisa é fato. O nosso time precisa urgentemente de reforços. Espero que esse cara seja um bom reforço. Por quê? Principalmente o nosso sistema defensivo está uma bosta. Não dá para ficar com o Léo Bambu. Ontem o Léo Bambu saiu machucado, entrou o Pimentel no lugar dele. Quer dizer, nós não temos um bom elenco. Não temos nenhum time ainda, para falar a verdade. Então, espero que o Capasso seja um bom jogador que possa vir para dar um pouco mais de qualidade, se é que nós temos alguma, né? De qualidade. A nossa zaga, o nosso sistema defensivo, ajudando ali o Léo Pelé, que até tem mandado ali razoavelmente bem. Mas o Bambu, realmente, o Bambu treme e o Bambu treme feito vara verde. Aí não dá, né, galera? O vídeo era esse bem rapidinho, tá? Estou saindo agora, não correria para o meu trabalho, mas queria passar essa notícia, passar essa informação. Manoel Capasso, fechando o contrato com o Vasco, né? Tá aí, fechando, entre aspas, né? Ainda tem algumas coisas para se fazer. Exame médico, exame físico, documentação, aquela parada toda. Deve chegar no Brasil, no Rio de Janeiro, mais especificamente, quarta ou quinta-feira. Já saiu de Tucumã, foi para Buenos Aires, capital argentina, e chega aqui na quarta ou na quinta-feira. Fechando aí com o nosso Gigante da Colina, para, quem sabe, reforçar o nosso time, que realmente está fraco demais, principalmente a zaga. O que você achou da contratação, da suposta contratação de Manu? Manu! Manoel Capasso! Que o pessoal fica brincando que é Manoel Capasso. Manoel, claro que não seja o Manoel Bagaço, né? Porque se for um bagaço, bagaço já está a nossa zaga, já está o nosso time. Então, que ele não leve essa fama de bagaço. Enfim, está chegando. Vamos ver se melhora um pouquinho a situação, porque está difícil. Valeu, família! Agradeço a você que está aqui no canal, curtindo, inscrito. Se não está inscrito, inscreva-se, fique à vontade. Não se esqueça de... Aquele patinho, aquele pato Donald no sininho de notificações. Assim, você ativa as notificações e não perde nada do que rola por aqui. Por aqui, seu brother, Mário Alves. Sono I, é o canal Vasco Rádio. Aqui, amor. Valeu, família! Deixa um comentário. Inscreva-se, fique à vontade. Dá um like para ajudar o canal. Muito obrigado ontem, a live bombou. Há muito tempo sem fazer live. Bateu aí praticamente 50 pessoas simultaneamente. Muito legal, muito maneiro. Live com quase mil visualizações. Valeu, família! O canal está voltando. Agora estou aqui gravando no celular, é verdade. Mas agora temos um computador, temos uma ring light, temos uma webcam, que não é grande coisa, mas está ajudando para caramba também. Valeu, família! Amanhã tem live de novo, tá? Amanhã estou de folga. Hoje não dá que eu estou indo para o meu trabalho. De repente rola uma livezinha na madrugada ali, né? Mais ou menos, mas provavelmente não. Lá no trabalho fica mais difícil. Mas é isso, família. Até amanhã. Obrigado. Deixe um comentário. Participe. Muito obrigado por estar aqui no canal Vasco Rádio. Aqui é amor. Por aqui, seu brother de novo. Mário Alves. Sou no Rio. Valeu, família! Até a próxima! Grande abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho